DJ J.R. 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 Fé. Fé. Tem que ter fé. E a Oxua é a fé que remove montanhas. Nome hebraico aramaico que vem do oriente. Esse é o nome que salva os verdadeiros crentes. Examinamos as escrituras e notamos um apadiado dério. Será porque temos acesso a pouca informação? Teremos que engolir. Teremos que engolir. Fale o sério. Esse nome aí não acredito em grego e nem em romano. Cavalo de troia tá fora dos planos daqueles que tem sede de viver eternamente. Siga em frente, não dê motivos pro inimigo sorrir de você. Com fé não se brinca, examine enquanto há tempo. Pode crer que o Messias todo momento chama as suas ovelhas que estão perdidas. E quando ouvimos a voz do nosso Salvador, as feridas são curadas com o seu amor. E quando ouvimos a voz do nosso Salvador, as feridas são curadas com o seu amor. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Quem for religioso, fale o que quiser. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Teus nossos fundamentos não abalam a nossa fé. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Quem for religioso, fale o que quiser. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Teus nossos fundamentos não abalam a nossa fé. Às vezes temos que encarar de frente uma situação que é o nosso ver. Parece não ter mais saída, perdemos a força de viver. Só se ganha uma batalha, é quando lutamos. Acreditar que está dentro de você, é preciso vencer. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Fé que está no ar, é a verdadeira fé. Quem for religioso, fale o que quiser Teus nossos fundamentos não abalam nossa fé Quem for religioso, fale o que quiser As vezes temos que encarar de frente uma situação Que ao nosso ver, parece não ter mais saída Perdemos a força de viver Só se ganha uma batalha, é quando lutamos Acreditar que está dentro de você É preciso vencer